Bom, aparentemente a addon de juts que a gente tinha instalado, ela atualizou. Por conta disso, alguns advancements não estavam funcionando. Agora, parece que todos eles estão funcionando. Tanto que eu peguei meus advancements que eu já tinha, né? A gente teve que mudar de mapa, detalhe importante, mas... Bom, eu já tenho todos os advancements que eu já tinha e consegui desbloquear esse aqui. Bom, um deles desbloqueou bem fácil, que foi esse do Become Stronger, algo assim. E agora meu curso de power aumentou também. Veja, eu sou um feiticeiro que só tem 4.000, agora eu já tenho 5.200. Devido a essa atualização, eu acho que vieram coisas novas até pra usar o Comitadori. Mas tem um ponto negativo nisso tudo. Perdi o meu ataque de sangue. Eu não sei porquê, mas eu perdi ele. Eu não sei se é porque bugou alguma conquista, por conta do mapa ter atualizado e ter sido mudado o mapa e ter trago um novo mapa. Eu não sei o que pode ser que tenha acontecido, porém eu perdi isso e agora eu tenho que ir atrás de uma outra coisa. Eu recebi alguns comentários, dentre eles tá um comentário do cara falando que eu teria de pegar o clã do Itadori, porque o Itadori tá roubadíssimo e não é recomendado meio que eu trocar ele. Porque o Itadori tá muito resistente. Conforme o Itadori acerta Black Flash, ele consegue deixar os inimigos mais fracos e ele mais poderoso. Então ele tem uma passiva muito boa e ele tem um famoso awakening. Talvez o Itadori seja o personagem mais forte de Jujutsu Kaisa atualmente aqui no mod, quando se trata de feiticeiro. Tem o Gojou também, que todo mundo sabe que tem uma força imensa, mas pra ser bem sincero, eu tô cansado de usar Satoru Gojo. Então eu queria vencer esse guerra de uma maneira diferente, porque se for pra perder de uma maneira, seja perdendo de uma maneira diferente ou ganhando de uma maneira diferente, que é o que eu quero. O outro que tá muito forte é uma maldição. Tipo, dois, né? Um deles é um feiticeiro, que é o Yuta, que é o que eu tava falando desde o início que eu queria pegar, porque ele tem um copy, e pelo que parece que o copy dele pode copiar muita coisa mesmo. E o outro é o Suguru Geto. Por conta que nessa addon atualmente tá sendo possível que o Suguru Geto copie as técnicas de Ryomen Sukuna, tá? Que ele roube as técnicas de Ryomen Sukuna ou roube as técnicas do Gojou. Resumão. O Geto tá roubadérrimo também. Ele pode roubar a técnica de dois personagens muito absurdos de fortes, sendo Gojou e Sukuna. Absurdo. Mas agora eu teria que ir atrás de conseguir algumas coisas. O meu seis olhos parece que tá funcionando por enquanto durante essa vida, e eu tenho que ir atrás de algumas coisas pra me deixar forte, como derrotar algumas maldições que tenham drop de clã, porque eu vou precisar de dropar o clã, né? E aqui dentro, se eu não me engano, tem uma maldição. É bom pra... ué. Caraca, aqui dentro só tem loot? Ah, e detalhe, por conta da atualização do mapa, eu perdi tudo. Meus itens. Eu não tenho mais a espada que eu tinha muito foda. O bom é que eu deixei algumas coisas com o Husky, né? Então, se ele não tiver perdido, é perfeito. Se ele tiver perdido, tudo bem também. Não é um grande problema, assim, um bagulho que eu ligo muito. Mas se ele não tiver perdido, ótimo. Tipo, por exemplo, se ele tiver com os negócios do Toji ainda, tá legal. Porque pelo menos alguém vai ter uma coisa bem forte. Vou tentar evoluir agora sendo... Sendo Itadori, né? Falar a verdade, eu tenho que trocar meu clã. Essa é a True. Eu tenho um Random City Changer ainda, de tudo que atualizou, e eu peguei também um Super Grade e recomendei, só que eu não preciso, porque eu já sou Special Grade. Então... Eu peguei isso aí em uma das boxes brancas, que geralmente dropam itens, e eu consegui pegar esse item. Só que pra mim não é importante. Talvez seja importante pra outra pessoa. Outra pessoa que eu posso fazer parte do nosso time. Eu tô pensando ainda, quem eu devo chamar pro meu time? Porque... Eita, peraí, eu vi algo. Ah, é o Marrito! Pô, hora perfeita, vamos testar. Vamos ver se ele é forte mesmo. Se ele vai ser forte pra mim. Cara, até agora ele não é nada forte pra mim, tá? O Marrito tá bem ridículo de fraco pra mim. Vou tentar acertar nele Black Flashes. Porque conforme eu for acertando Black Flashes, mais forte eu vou ficando, né? Então se eu conseguir acertar o Black Flash nele, vai ser bem GG. Cara, ele tá bem fraquinho pra mim, tá? Tipo, muito fraquinho. Eu só não quero tomar um Black Flashes dele, né? Porque senão ele vai fazer o que... O que eu não quero que ele faça. Que é aquela merda da armadura dele. Caraca, tem um outro feiticeiro aqui. Ué, onde que ele foi voar? Mano, tá aquele pra muito longe, eu acho, se pá. Tá aquele tipo pra muito longe... Ah, tá aqui. Ah, não, ele acertou o Black Flashes algum mob, véi. Tá brincando. Alguém tomou o Black Flashes. Agora ele vai ficar bem mais resistente. Nossa, ele não tá forte pra mim ainda, véi. Mesmo ele tendo esse nível todo de força... Mano, se bobear, eu consigo derrotar até o Mahoraga que tá aqui na frente, véi. E o Mahoraga tá tentando me atacar, de fato. Se eu conseguir derrotar o Mahoraga, eu vou estar fortão, tá? E eu acho que eu consigo muito bem derrotar o Mahoraga, mano. Mano, eu acho não, tenho certeza. Eu consigo derrotar o Mahoraga. Tô bem forte. Tipo, com a atualização... Mano, eu acho que essa atualização foi a coisa mais absurda do mundo, véi. Fez o... Fez, tipo, os personagens ficarem muito fortes, mano. No caso, fez o Itadori ficar muito fortes. O Itadori tá gigantesco de forte, mano. Se eu acertar um Black Flashes aqui no Mahoraga... Hum... Só um só. Eu teria que treinar Black Flashes com o Toji. O Toji não... É, com o Todo. Fala a verdade. O Toji não sabe Black Flashes. Que aí, se eu acertar um, eu ganho o Awakening, mano. Nossa, mas eu não imaginei que o... Que o Itadori ia ser tão forte assim na mão, mano. Tá muito absurdo na mão. Quando eu pegar o clã do Itadori, vai ficar mais absurdo ainda. E o Mahoraga tá com ataques novos. Nossa senhora. Derrotei o Chikigami mais forte de todos. Será que tem mais algo aqui que eu posso derrotar? É, tem isso aqui, mas é bem fraquinho. Nossa, é bem fraquinho mesmo. Me deu um negócio aqui. Será que agora eu conseguiria enfrentar um Sukuna dera reiã, véi? Tipo, aguentar ele um pouco. Porque eu perdi todas as minhas habilidades. Opa, eu peguei um Clutch Ender. Agora que eu fui ver. Que ótimo. Deixa eu derrotar mais gente aqui, ver se eu consigo pegar mais. O que ele tá enfrentando? Ah, o Miguel. Eu acho que o Miguel não me dá evolução nenhuma. Cara, eu tenho que enfrentar inimigos que me ensinem coisa nova, sabe? Qualquer inimigo que me ensine algum ataque novo. Porque atualmente tá bem paia pra mim. Por conta de... Olha o Nanami. Por conta de que eu tá muito forte, só que eu não tenho nenhuma técnica absurda. A Maki já é mais difícil pra mim, aparentemente. Ela foi... Ah, ela foi bufada, eu acho. Isso sim. Ela não tava forte assim. Ela não tava me dando muito dano, não. Calma aí, vou tentar juntar um Black Flashzinho nela. Pô, se eu tiver gastado só isso aqui pra derrotar a Maki, eu tô muito na vantagem ainda. Pronto, minha energia amaldiçoada é bem absurda pra recarregar. O Itadori recarrega muito bem a energia amaldiçoada, véi. Eu não vou acertar o Black Flash nela. Tá muito mais difícil acertar o Black Flash. Não tá tão fácil, não. Ó, agora tem uma conquista pra derrotar ela, hein? Eu ganhei algo, talvez eu tenha ficado um pouquinho mais forte. Mas vai me julgar culpado. Ah, verdade, pô, do bagulho do Itadori, né? Calma aí, vamos ver se ele me julga... Acho que ele não me julga culpado, não, véi. Tá, eu caí na expansão. Não faz sentido ele me julgar culpado, véi. Não faz sentido ele me julgar culpado. Não faz sentido ele me julgar culpado. Ah, tá. Maldito do caramba. Ele só me julgou. Agora tá vindo me atacar, legal. Vai, vamos lá, então. Vai, Riguruma. Nossa, nossa, nossa. Acabei com o Riguruma. Simplesmente foi muito easy, tá? Cara, acho que eu vou me encontrar com o Uski pra perguntar se mudou algo pra ele. Bom, chegando no Uski, eu percebi que ele tinha as roupas dele, o poder dele aparentemente tava bom e a vida dele tava em 60. Significa que ele não ficou fraco. Não sei se tá mais forte. Mas talvez você saiba alguma coisa curiosa, né? E aí, Uski? O quê? Você viu que teve um update, algo assim? Eu perdi a minha capacidade de usar uns poderes que eu tava usando antes. Mas... É, mas de compensação, eu acho que o Itadori tá bem roubado, viu? Mano, eu acho que o Itadori ficou forte pelo simples motivo de eu ter matado uma Horaga. Ah, entendi. Quer ver se ficou forte? Olha isso aqui. Até sei. Tá, é, você não me dava dano no soco. Nossa. Eu acho que antes eu não te dava dano, né? Igual eu tô dando agora. Ele tá dando muito dano, mano. Tipo, olha a facilidade com que eu derroto qualquer maldição. Fica vendo. Olha o Panda, por exemplo. Tá no modo gorila, né? Vou batalhar contra ele. Eu tenho que batalhar contra o todo, mano. Olha aí. Mano, pra mim tá bem easy. Eu só preciso agora de trocar o meu... Opa, eu só preciso agora de trocar o meu clã, velho. Pegar um clã melhor. Você sabe alguma coisa sobre o update ou sobre o algo do raio? Cara, eu sou uma coisa sobre o Itadori. Sobre o Itadori? Black Flash. Ah, o Awakening. Sim. O Awakening, é. Só que eu tenho que ter com o Itadori. Eu só não... Eu tenho aqui, tá? Você tem o quê? Eu tenho o livro. Você tem quantos? Eu tenho um. Bom, dá pra tentar a sorte. Se eu pegar o Railroad, pegar o clã dele, tá ótimo. Eu tenho que enfrentar o todo também, mano. Pra pegar maestria em Black Flash, talvez. Crunchynger e Crunchynger. Cara, será que eu tenho a sorte? Eu tô de good job, você tem noção. Olha o Jumpay. Sim, eu tô de good job. Eu tô... Não, não, tô falando. Olha o Jumpay. Dois tapas. Ele é bucha, né? Ele é bucha, né? Ah, eu ainda ganhei um Hassett... Ô, 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 pera aí. Sabe que tem algo que eu... Ah, agora eu acho que eu... A gente tem que ir atrás do Ezo. Do Ezo? É, do Ezo. A gente tem que ir atrás do Ezo. Tá bom. É o Ezo, eu acho que é o Ezo, é. Eu tenho que comer... Eu tenho que comer uma pintura amaldiçoada. E o drop pode ser dele. É sentido. Entendeu? Pra eu me tornar quem eu devo ser, né? Mas antes, uma vez eu consigo pegar alguma coisa aqui. Peguei o Kutz. Peguei o Kutz? Aham. Vou alertar mais uma vez. Bom, aparentemente eu consegui pegar o clã Itadori. Não é um bagulho tão complicado, porque o clã Itadori não é raro. Mas agora o complicado é o que vai vir após pegar o clã. Beleza, eu acho que a gente fez a parte mais fácil agora. Eu peguei o Itadori. Peguei o Itadori? Aham, pelo registro, meu clã é Itadori. Isso mesmo. Então, só que agora... Então, só que agora vem a parte mais difícil. O clã Itadori eu acho que é a fácil. Porque a difícil... Pra achar o Ezo. A difícil é achar o Ezo. A gente vai ter que achar o Ezo. Porque eu vou ter que deotar ele e vou ter que comer ele, né? Pra eu conseguir pegar meu sub-raça. Porque o Itadori tem sub-raça, né? Ele não é humano. Ele é uma pintura amaldiçoada. Ele não é um ser humano normal. E eu vou ter que virar isso. Talvez eu virando isso eu consiga meus poderes de volta. E consigo mais poderes ainda, né? Tem o outro também que é irmão do Ezo. Te ouço. Ah, tá. Tô ligado. O outro que é feinho, né? É. Sim, eu tô ligado. Mas é, qualquer um dos dois que achar tá ótimo. Eles devem dar o drop. Vamos procurar. Você vai pra ele que eu vou pro outro lado, então. Beleza. Pode fazer super legal. Tranquilo. Bom, então agora a gente começaria procurando essas pinturas amaldiçoadas. Que eu preciso de derrotar elas e comer elas, né? A questão é, será que com isso eu vou conseguir usar meus poderes de volta? Porque eu não tenho a menor noção se eu vou conseguir usar. Vá pro reto. Eu não sei mesmo se eu vou conseguir usar, velho. Bom, derrotar elas não vai ser o problema. O problema vai ser usar os poderes, né? Eu diria. Tipo, pegar meus poderes de volta. Doitadori. Porque eu não tô com poder nenhum. E eu tô com um clã agora. Lado positivo. Só que eu preciso do All-Wake, nem lá do clã. O que só dá pra vir se eu acertar Black Flash. Cara, se eu achar um todo também vai ser legal que eu possa batalhar contra ele. E aprender um pouco mais sobre Black Flash pra usar ele com mais maestria. Um Aoi todo, obrigado? O irmão. Aparentemente tem um todo aqui. Vai ser fácil isso, então. Ainda bem que ele não é difícil de achar. Vamos lá. Vem, vamos treinar. Me ensina a magia do Black Flash, amigão. Será que ele perde o braço? Conforme for batalhando? Ah, ele me deu o bagulho lá do... Nossa, ele tá com 80 de vida. Não, ele não perde o braço. Mal no caso. Mas tá trocando bem de lugar. Tá morto já. Nossa. Clap. Não ganhei o que eu queria, eu acho. De conquista, não sei. Mas bom, o objetivo era derrotar ele e lutar contra ele, né? Eu acho que eu... Eu acho que eu... Eu acho que eu devo ter me mantido forte por conta da conquista do... Do Sokuna. Eu não sei se aquela conquista saiu. Até onde eu percebi, não. Continua a mesma coisa. Já pensou que eu consigo pegar nisso aqui o bagulho de sangue dos irmãos? Mas seria muito mídia. O outro irmão bem que não é difícil de achar. Não sei por que tá demorando muito. Tipo, pra spawnar. Porque o outro é muito fácil. É um... Mano, seria bem... Bem nada a ver, tá ligado? É um bagulhinho... É um cinzinho, eu acho. Nossa, é todo deformado. É estranho. Não é algo, tipo... Difícil de achar, não. Merda nenhuma, né? A meme espada. Tava vindo coisa mais área antes, pelo menos. Opa! Eita, pô! Tá rapidão, hein? Achou alguma coisa? Não, agora... Não. Nada? Procurando. Nada. Beleza. Pô, eu não tô passando por nenhuma maldição. Você não tá achando nenhuma maldição? Ah, eu já achei alguma coisa. Bem que o que ele falou tem razão mesmo. Não tô achando muita maldição, não. Tipo, o quanto eu tava achando antes, tá ligado? Tô achando bem pouquinho. Achou, então? É esse aqui? Bom, hora de derrotar, né? Mano, pra mim vai ser facinho derrotar. Aham. Nossa, vai ser muito fácil mesmo. Olha lá, coitado. Eu vou esperar e ver se ele usa asa. Ah, eu uso. Beleza. Era isso que eu precisava. Aparentemente ele dropou o item. Eu acho que ele dropou, Uski. É isso aqui que tá na minha mão. Aham. Pra ver. Aqui, ó. Esse negócio roxo. Deixa eu ver. Pra ver? Se você comer, você tem 10% de chance de pegar o Death in Painterace. Olha aí. Obrigado. Ah, imagina? Manda aí. Imagina você comer 6 anos em níveis? Você vai virar a maior aberração possível. Se você é Itadori ou Camo, você tem mais chance. Mano, eu não sei te dizer. Deixa eu ver. Consegui. Minha Sub-Race é Death in Painting. Agora. Só que eu não sinto mudança nenhuma até agora. Sou pintura amaldiçoada e é isso aí, pô. Você já fez o Awakening? Ah, não. Mas o Awakening é o Black Flash, né? Aham. Itadori é o Black Flash. É, bom. Tava vendo se ia. Itadori é o Black Flash, né? Itadori é o Black Flash. É, ele é bem... Tem que procurar alguma coisa agora pra fazer Awakening. Mas o... Tá sendo bem difícil, mano, fazer esse Awakening. Pra mim tá sendo bem difícil pegar os meus poderes de volta. Porque... Eu não tô mais com o que eu tinha antes. Sei lá, não sei o quanto. Prisente, rapidão. Ah, eu já tinha pego uma dessa. Eu já tinha pego uma dessa. Cara, então... O Hayao tinha achado alguém, né? Pra fazer parte do time deles. Ouviu falar? Eu... Eu sei quem é. Quem é? O Terazo. Terazo? Uhum. Mano, o Terazo eu acho que é noob em Jujutsu Kaisen. Então eu acho que tá suave. Mas eu não sei quem é. Então, eu... Dependendo do que ele for. É porque ele tem... Eu... Tem um mob que... Tem um agora que é muito forte. Que é o Geto. Ele pode roubar técnicas. Inclusive do Sukuna e do Gojo. Então ele tá bem forte. Então vai ser dois Sukuna, provavelmente. Ou... É. Ou um Gojo, né? É, um Gojo. Se eles conseguirem achar um Gojo. Se eu roubar um corpo do Gojo. Difícil seria eles conseguirem... Ah, pior que eu acho que seria difícil derrotar, não. Eu acho que atualmente eu com esse nível de força derroto o Gojo, velho. Provavelmente. Porque... É, com a espadinha que atrasse o Mojo. Nem isso. Só usando essa mão aqui mesmo. Você passa o Mojo com essa mão? Uhum. Não sou o que eu passo. Nossa. É porque eu tô com... Domínio... Amplificação. Amplificação. Aí qualquer soquinho que eu dou pega. Aqui da minha ficou não existindo, sabe? Quando eu fiquei enchindo aqui. É, antigamente não tinha, né? Você tinha que usar a faca. Cara, eu queria acertar uma merda de um Black Flash. É meu maior sonho agora. Se eu acerto um Black Flash, eu sei que eu já pego Awakening dele. Eu devo ficar muito forte. Tipo, muito mesmo. Muito, muito. Só que o ideal seria achar um inimigo forte pra batalhar contra, cara. Então. Quer uma trocaçãozinha sincera, não? Na mão, pode ser? Na mão, vamos. Boa, então. Eu também pego o Black Flash. Você não consegue, né? É, eu não consigo, verdade. Não sei se eu não consigo. Você não consegue, eu acho. Eu consigo. Provavelmente você não consegue. Vamos lá. Um, dois, três e... Dá-lhe, vamos. Será que você vive muito tempo? Será que você aguenta muito tempo, mano? Não sei. Não tô especial ainda. Mano, me ataca com força aí, velho. Não tá conseguindo? É que eu não ataca com mais espada, né? Eu ataca mais espada. Caraca, mano. Bizarro isso. Eu vou dar guarda, peraí. Aí guarda não dá. Guarda não tem muita diferença pra contra mim, não, mano. Você deu dano agora, mas minha vida é generada quase na hora. Tipo, você deu dois corações. É, você dá dois corações por tapa. Tem, pegar uma espada é melhor. Tem que essa aqui já é muito boa. É, essa daí é que corta a alma, né? É, eu acho que já era. Não tem como a gente batalhar mais, não, mano. Eu não me regenero, esse é o problema. É, seu problema é esse. Eu não regenero. E o meu problema é que eu tenho muito Curse Power. E o problema é que o Raio tá fazendo uma carambada de conquista ali embaixo, que eu não sei nenhum o que faz, mano. Ele tá bem, bem fortinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa forte aqui. Miguel. É, tem o Miguel, pô. Pode ser que dê pra pegar o Black Flash batalhando contra ele. Ah, ele tem 400 de vida. Ele tem 400 de vida. E, pô, ele batalhou contra o Gojo, né? E quando sucumbam, então, ele é forte. Ele não é fraco. O problema tá sendo só que é onde o bichão foi parar. Sim, peraí. Eu vou empurrando animais até cair na água. Tem uma outra pessoa ali também. Ah, ele não é nada a ver com nada. Cara, até o Miguel é muito fraco contra mim, velho. Mano, tinha que ter um jeito de acertar o Black Flash mais fácil. Beleza, ele tá cortando alguma coisa minha, mas não tá adiantando em nada. Ele tá cortando algo mesmo, mas não tá mudando em nada, velho. Caraca, ele é muito fracusque. Só serve pra apanhar, meu. Opa, foi! Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Ah, é, boa lá, peguei. Continente Warrior. Não, esse aí é o Doutor Miguel. Aham. Pegou a conquista do Coco 100. Ah, sim. Eu tô na zona agora. Calma aí, eu vou tentar acertar mais. Pertei. Não foi. Não foi também. Calma aí, eu vou tentar acertar mais. Caraca, se eu entrar na... Tá, eu já... Mano, o fato é que eu já acertei um já. Ah, o Mecha Maru, caraca. Agora com poderes. E bastante poderes até. Oxe, agora ele tem uma mãozinha, mano. Opa, Mahoraga, GG. Esse aqui vai dar pra pegar. Não é possível que não venha um Coco 100 nele, velho. É muito difícil que não venha um Coco 100 nele. Porque ele tem muita vida. E ele não vai conseguir se adaptar pra mim pra sempre, velho. Porque eu sou soco. Ele tá se adaptando alguma merda aí. Caraca, o que será que ele tá se adaptando? Nossa merdinha chata aqui. Não, pode, pode. Eu derroto ele. Pode ir no Mahoraga. Calma aí, é só mais um tapa. Mas vamos, mais um Coco 100 só, mano. Eu tô na zona, velho. Não, não, não precisa. É bom que eu derrote ele sozinho. Cara, é só mais um Coco 100, vai, vamos, mano. Pelo amor de Deus. Acerta mais um Black Flash. Não é difícil. Ó, invocou outro. Caraca, invocou dois Mahoraga. Que merda é essa que a gente pegou? Sukuna gets Tear Jaiji. É de deutar o Megumi. É bom que eu batalho contra os dois, porque... Bom, impossível de eu não pegar outro Black Flash. Eles nem me dão dano, mandou a real, velho. Nada. Tipo, nada de dano, é inútil. Vamos, vai, velho. Vamos, por favor, cara. Eu só quero conseguir o que eu sou destinado a ter, tá ligado? Só isso. Caraca, eu amplifiquei meu domínio de uma maneira diferente agora. É bizarro saber que o Mahoraga não me dá nada de dano. Isso aqui nunca seria possível no mangá, tá? Mano, ela tá insistindo em atacar o Mahoraga, velho. Para de tentar atacar o Mahoraga, velho. Mano, não quero ninguém atacando o Mahoraga. Quero só eu atacando o Mahoraga. Porque só eu já basta pra eu conseguir ter a chance de pegar o Black Flash. Para de atacar o Mahoraga, velho. Nossa, ela tomou um só? Ah, não, tomou não. Foi alguma coisa que o Krooski derrotou que me deu essa conquista. Caraca, o Mahoraga não tá me dando Black Flash, velho. Morreu e não me deu Black Flash. Vem cá, você, então. Difícil, hein, velho. Não peguei. E olha que eu batalhei contra o Mahoraga e uma outra pessoa, velho. Caraca, o que foi isso do tanto XP? O que foi isso do tanto XP? Foi o Gueto. Isso aqui foi o Gueto? Foi o Gueto. Caraca, que bizarro. Mano, não acertei um Black Flash no Mahoraga. Olha o outro que a gente tava falando. Caraca, tem mais um Mahoraga ali, velho. Será que é um Sukuna? Dessa vez, ao invés de um... Ao invés de um Megumi? Por isso eu tô perdido aqui mesmo. Acho que ele só tá perdido mesmo, velho. Cara, agora eu sei porque é tão difícil, mano. Olha o outro Exo ali. Mano, é muito difícil, velho. Agora eu sei porque é tão forte. Tipo, é muito forte, mas é muito difícil de pegar conquista com o Itadori. É ridículo de difícil. Ah, eu tô com domínio ativo. Ah, ele matou o Mahoraga, mano. Não, vou matar ele. Relaxa, agora é minha vez. Vai, então. Ele matou a bóssima Mahoraga, mano. O fato é que quando ele morrer, ele vai causar uma explosão gigantesca. Você tá ligado, né? Sim. Eita, pô. Ah, não. Virou uma brincadeira aqui, mano. Virou uma brincadeira. Ah, vambora. Tá suave, pô. Ah, vou... Oh, esse aí você conhece. Baixe nele. Esse aí tu conhece. Nossa, já quebrou a expansão dele. Já foi muito rápido. O gueto estourou a expansão dele. Oxe, você tá usando domínio simples? Não. Você tá usando domínio simples? Eu não. Não, não é você, não. Caraca, o God Joe. Pronto, agora virou graça. Não, agora se eu não consigo desbloquear os negócios, é brincadeira. Eu cuido mais traquinhos. E agora eu tô tomando dano, tá? Meu Deus. Putz, a expansão é chata. Oh, quebra a expansão, mano. Você consegue quebrar? Quebra a expansão. Você consegue quebrar? Ah, eu também consigo. Caraca, eu quebro a expansão, ô Uski. Foca o gueto, que ele tá expanando essa bosta. Meu Deus, agora já era, mano. Agora rigurou. Virou bagunça. Esquece que agora virou bagunça. É, eu não tô jogando. Eu quebrei a expansão. Ganhamos. Fala a verdade, alguém matou o Kenjaco. Agora é só farmar tudo aqui. Caraca, quanto... Mano, quanta coisa eu tô ganhando. Farma tudo aí, farma tudo aí. Caraca, eu quebro a expansão muito fácil, velho. Ô, o Itador é muito bizarro, mano. Eu acho que esse aqui é o último que falta, né? Foi? Falta pouco, falta pouco. Então, é o último que falta, né? É, esse aí, é. Falta literalmente só um soco nele. Pronto. Boa. Ô, o meu domínio não tava demorando muito pra fechar agora, tá vendo? Ó, tá ficando aberto durante muito tempo. Caraca, será que eu ganhei algo com isso, mano? Porque a gente batalhou contra umas 40 maldição, facilmente falando. Mano, eu consegui pegar uns negócios com isso. Conseguiu? O que você conseguiu pegar? Um scroll de RCT e duas coisas que eu não sei o que fazem. Quer testar? Mano, Kogani Barrier e Kogani Points, mano. Pera. Isso aqui. Eu acho que isso aí é do jogo do Abate, não? Sim. Caraca, que foda! Calma aí. Calma aí. Será que eu consigo criar um jogo do Abate? Talvez. Mas eu vou... Mano, eu fiz um jogo do Abate, mas eu larguei tudo, eu acho. Eu fiz um jogo do Abate, eu acho. Mas eu ferrei com tudo. Talvez. Caraca, será que eu ferrei com tudo mesmo? Eu criei um jogo do Abate, Sanitadori? Tipo... Verdade, eu derrotei o Gueto. Aí eu ganhei o bagulho. Ah, caramba! Será que vai ser insano assim? Eu vou ter criado de fato o jogo do Abate? Porque eu coloquei 5 mil blocos. 5 mil blocos é muita coisa pra criar um jogo do Abate, né? Eu acho. Deveria ter colocado menos. Tipo, sei lá, uns mil blocos, talvez. Ah, caramba! Deu certo! Oxe, ele tá te atacando por quê? Ah! Porque não está no jogo do Abate, mano! É. Deixa comigo. Pode, eu vou deixar. Opa! Era isso? Era isso. Então... Bom, conclui tudo, eu acho, que pra pegar o Awakening dele? Provavelmente. Agora você tem que acertar um Black Flash pra conseguir atirar. Caraca, você viu tua vida? Pô, você viu tua vida? Tua vida aumentou? Será que... Caraca, tem mais coisa spawnando aqui, tá? Mano, tá spawnando mais coisa aqui ainda. O jogo do Abate é insano. Acertei! Pegou, pegou. Ouviu? Eu peguei. Caraca, que foda! Não, o coxin foi meu, pô. Depois disso foi um tapa, ele dormiu. Olha aqui. Você viu que eu liberei? O quê? Eu peguei o Antidomínio. Você pegou o Antidomínio? Uhum. Caraca, olha o dano que eu dou agora. Nossa, você tá muito forte. Caraca! Pra você conseguir usar o desmantelar e o cleaver agora. Mano, eu não sei como é que faz pra usar, velho, ainda. Tipo, eu já tenho o desmantelar e o cleaver, né? Só que eu tenho... É pra ter, né? Só que eu não sei como é que faz ainda. Mas eu já consegui derrotar o Itadori com a mãozinha, então significa que agora eu tenho os poderes. Será que a gente consegue sair do jogo do Abate, que eu criei nessa merda, mano? Não dá, né? Será que eu consigo quebrar o jogo do Abate? Não. Você tá preso aqui? Tô, fiz merda. Não sei que eu saí de boa. Você consegue? Saí. Uhum. Ah, é você, né? Eu tô preso, eu não consigo sair, não. Você pegou com alguém perto, algum mob perto. É, deve ter. Eu devo ter que fazer mais alguma coisa. Eu não sei como que eu faço pra sair. Mas eu criei o jogo do Abate, aparentemente, velho. Isso é da hora pra você batalhar contra inimigos que não conseguem sair, né? Mas agora, pra mim, tá meio foda aqui. Eu tenho que descobrir agora como é que eu uso o meu... Meu Awakening, mano. Pra conseguir fazer as outras coisas. E também, claro, eu tenho que saber agora como que eu vou sair da merda do jogo do Abate que eu criei. Ah, se você me derrotar, eu acho que eu perco muita coisa, não? Hum, talvez. É, então é melhor nem arriscar. Se eu for derrotar, eu devo perder muita conquista. E também me derrotar vai ser bem difícil, né? Tenta me acertar aqui pra você ver. Deixa eu te dar dano agora. Vê aí. Não. Dá, dá, dá. Mudou um pouquinho. Mudou, agora você tá dando dano. E dá, porque ele ficou assim. Demoraria muito pra você me matar. É. Tá, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. E agora, aparentemente, eu consegui. O que eu precisava. Tá ligado? O Awakening. O tão necessário Awakening.